Boa tarde, hoje em destaque com Leão de Freguesias, Canissat Suengas, saída, como se sabe, da reforma administrativa de 2013. As freguesias que a compõem situam-se na zona norte do Conselho, na margem esquerda do Rio Cábado, a 5 km de São Bento da Porta Aberta e a 10 do Jerez, daí por vezes, e sempre repetimos isso, a confusão para a referência ao Jerez quando se fala da Canissata. Representam aproximadamente 5% da população do Conselho e, segundo o Censo de 2021, as duas freguesias tinham 517 habitantes, o que corresponde a menos 86 residentes do Conselho de 2011 e com uma área de 8.71 km² em Canissata e 6.49 Suengas e uma densidade de 72.1 habitantes por km². Canissata já foi sede do Conselho, então chamada da Ribeira do Soares, de que restam algumas marcas, como o Plurinho, os espaços do Conselho e a antiga cadeia, e recorda-se que foi em 2015 que comemorou os 500 anos do foral Manuelino de 1515. Pelas suas condições naturais para o repouso e lazer, Canissata, incluindo Suengas, é uma zona do Conselho de grande procura para habitações de fim de semana. Nas eleições autárquicas de 2021 estavam escritos 564 eleitores, votaram 455, aproximadamente 80%. A lista apresentada pelo PSD obteve 321 votos, elegendo Maria de Fátima Rivera Jesus como presidente da Junta e 5 mandatos. A lista apresentada pelo PSD obteve 123 votos e 2 mandatos e a abstenção foi de 18.5 em Canissata e 22.5 em Suengas. Voltamos então à união de freguesias Canissata-Suengas para analisar a situação atual e fazer o balanço deste primeiro semestre completo do mandato iniciado em outubro de 2021, ainda com condicionamentos pela situação sanitária. Convidamos e temos em estúdio Maria de Fátima Ribeiro de Jesus, eleita presidente da Junta da União de Freguesias e João Vieira da Rocha, secretário. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. E começo por perguntar, Fátima Ribeiro, foi uma vitória pessoal ou uma vitória legisla? Boa tarde, Sr. Júlia Luísa, e desde já agradeço o convite. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alto Ava, a todos os viarenses e principalmente a todos os habitantes de Canissata e Suengas. É sempre uma vitória pessoal, no fundo, não é? Quando nos candidatamos a uma presidência, seja dela ou do que for, é sempre uma vitória pessoal. No entanto, eu considero uma vitória coletiva, no sentido que nós somos uma equipa, trabalhamos sempre como uma equipa e nesse sentido vejo a vitória como uma vitória em equipa, não a título pessoal. Já falámos disso o ano passado, a eleita como presidente da junta, enfim, numa sociedade ainda com alguns toques de paternalismo, como é vista nesse lugar pelos habitantes das duas freguesias, ou da União de Freguesias? Acharam estranho, consideram normal dirigir-se a si como presidente da junta? Sim, falam comigo como presidente da junta, recebo constantemente telefonemas como presidente da junta, no entanto, também faço sempre questão de mencionar que todos os assuntos também podem ser tratados quer com o João Rocha, quer com a nossa colega Ana Sofia. A junta são três elementos? Exatamente, a junta são três elementos. Eu, como não estou diariamente no terreno, acabo por delegar a maior parte das vezes os assuntos sobre o João Rocha E sobre a experiência do João Rocha também? Exato, principalmente sobre a experiência do João Rocha. Ele é que se manteve já estes anos todos como presidente. A nível de presidente ele mantém na mesma autonomia, tudo o que é necessário é tratado com o João Rocha. Eu própria me apoio muito nele e é sempre nele que eu delego todas as funções e é ele que se mantém no terreno. Como é natural, nas ausências do presidente, o secretário é o primeiro delegado, não é? Sim, sim, e devido à minha profissão também não me é fácil estar constantemente, não consigo estar constantemente... Falaremos disso mais à frente. Diariamente não consigo estar constantemente ao telefone, então o João é que está diariamente no terreno e é que se mantém a par das situações. E considera a vitória normal, isto é, um reconhecimento do trabalho feito anteriormente, incluindo pelas listas que eram encabeçadas pelo João Rocha? Considera isso um reconhecimento também? Sem dúvida, é um reconhecimento também porque nós já nos mantivemos na equipa, no anterior mandato já funcionávamos como uma equipa e nada mudou, não é? Por eu estar neste momento na presidência que vou achar que sou superior ou quer que seja, não. O João continua a fazer as funções, aliás, a maior parte das vezes dirige-se ainda ou a mesma população de origem... Por estar mais presente. Exatamente, ao João. E para mim isso não me faz confusão nenhuma porque nós trabalhamos como uma equipa, somos um todo. De modo que não há inconveniente para mim de maneira nenhuma. João Rocha, perguntas semelhantes. Isto foi uma vitória pessoal, da cabeça de lista, ou tem alguma coisa junta daquilo que foi o reconhecimento do trabalho que, como o Presidente da Junta fez anteriormente, durante os mandatos anteriores? Muito boa tarde, Sr. Luís. Obrigado pelo convite. Agradecemos, como é óbvio. Então, permita-me que cumprimento também todos os jeirenses, a todos que nos ouvem através da Rádio Alto Abre e especialmente todo o povo caniçada e suengas. Naturalmente que isto é uma vitória, como diz a minha colega, e já agora também agradeço o elogio que me dirigeu há pouco pelas palavras, que é sempre bom ouvir e reconhecer o nosso trabalho, nomeadamente anteriormente sobre os mandatos anteriores em que a minha colega não estava inserida neste mandato anterior. De qualquer forma, é sempre, como disse bem, é uma vitória pessoal também. Depois de chegar a bom porto, por assim dizer, é um trabalho de equipa. Naturalmente que eu não me preocupo com o estatuto nem com as funções em que nós nos candidatamos ou para que lugares, mas sim o trabalho da equipa e aqueles compromissos em que nós nos comprometemos com a população. Naturalmente que todos nós sabemos que a razão de eu ter que ir como secretário era o limite de mandatos, como é óbvio, não é isso que me preocupou, o que me preocupou eram as duas freguesias, a mim e as minhas colegas, e foi nesse sentido. Mas João, deixe-me só uma provocação, mas aceitou ir em segundo lugar, naturalmente, através dos seus frágeis anteriores em que sempre ganhou, inclusive até em umas eleições antes de calar, aceita isso como uma vitória também sua? Também, não percebi? Também sua? Não, provavelmente minha, porque nós quando vimos de uma intercalar, num contexto tão complicado que foi aquela eleição, como todos nós temos conhecimento, uma parte dos vienenses, o contexto era difícil. E foi com essa equipa que nós chegámos onde chegámos, tivemos uma vitória estrondosa na intercalar, com esta equipa, e foi esta equipa que mantivemos. Aliás, mantivemos também na Assembleia, e o trabalho tem-se visto, as pessoas reconheceram esse mérito, que é o reconhecimento do nosso trabalho, que é o trabalho da nossa equipa. Não é só eu estar no terreno, como a Fátima disse, e bem, é verdade que estou mais no terreno, mas há um trabalho que é na Secretaria, que é a nível de documentação, que é ajudar as pessoas no dia a dia, de certas situações em que nós fizemos, apoiámos os nossos jovens na questão de imprimir documentos, quando foi da pandemia, ainda hoje continuámos a fazer este trabalho, e este trabalho, a maior parte das vezes, é feito pela Fátima e pela Ana Sofia, que tem feito um trabalho excelente. A Ana Sofia é de Toreira. A Ana Sofia é de Toreira mesmo. E faz um trabalho que, por vezes, não se vê, mas nós temos que reconhecer que é um excelente trabalho, e está tanto no terreno como eu, e vê as dificuldades das pessoas, e está sempre preparada para ajudar. Isso é importante. Fátima trabalha mais do que é habitual. Tem o seu emprego, tem este trabalho, este serviço cívico, que é este serviço cívico, e naturalmente os fins de semana são curtos. Sempre curtos, sempre a correr. Neste momento estou a trabalhar aos sábados também, aos domingos faço, estou sempre na junta de freguesia, no horário da manhã, acabo por ter o domingo de tarde livre, de modo que... Há bocadinho de lhe perguntei, se não dá protestos das pessoas? Não, porque eles estão bem servidos, nós temos o João Rocha no terreno, eles não notam diferença em relação a isso. Eu estou sempre disponível, mesmo agora, nas declarações do IRS, nós ajudamos as pessoas que necessitam, mesmo a preencher os documentos. Essa parte que eu posso fazer a nível de secretaria, a nível de parte mais burocrática, eu ajudo também a fazê-lo, entre outras situações. No que eu posso ajudar, mesmo pós-laboral, eu ajudo. No entanto, eu não consigo ter a disponibilidade de estar a atender o telefone, sempre que alguém me telefona, retribua a chamada, logo que possa, mas por vezes não me é possível. E é aí que entram o João e a Ana Sofia. E aí a importância do tribo estar de equipar. Eu costumo dizer que nós complementamos-nos uns aos outros. Na falha de um, está sempre alguém presente. O que, de que forma vê atualmente a situação da freguesia? O que é que lhe falta? E o que é que poderia ter feito no mandato anterior e não fez? No mandato anterior, nós penso que conseguimos, basicamente, fazer tudo o que tínhamos proposto. Neste mandato, há muita coisa ainda para fazer, há muita obra ainda para fazer. Temos obras a decorrer, algumas que nos estão a dar um pouco mais de dor de cabeça, devido à conjuntura atual, mas, entretanto, penso que iremos lá chegar. A Fatima é também um exemplo de uma coisa, de alguém que trabalha em Braga e vive em Vila do Minho. É uma pergunta que fazemos normalmente e que preocupa todos, que é a Nacional 103, que nos liga a Braga. Sim. E se fala de sentir mais longe de Braga, a estrada, e cria-lhe dificuldades? E estendo isso, quem vive cá e trabalha em Braga tem o acesso facilitado? Eu acho que mesmo a nível de via, eu lembro-me bem de ir estudar para Vieira, ainda estando a morar cá em Vieira do Minho, e lembro-me bem de ir estudar para Braga, perdão, e a estrada era bem pior. Neste momento temos uma via rápida que, a nível de... nós pomo-nos em Braga e... 30 minutos, pomo-nos em Braga. De modo que é natural que o percurso leve o seu tempo, mas acho que, mesmo assim, já estivemos bem pior do que o que estamos. Conformada com a ideia de que, nas conversas com a Câmara, isso não é abordado? Não, para melhorar, acho que devemos estar sempre disponível a conversas, não é? Para melhorar os serviços, acho que é sempre bom conversar sobre o assunto e pôr isso na mesa. No entanto, acho que há estradas que também não estejam... Neste momento preocupa-me mais, por exemplo, a estrada a 304. É que liga, vem das pontes de Recolo. Exatamente. Porque tem mais movimento e tem... é demasiado sinuosa? Exatamente, mesmo por causa dos peregrinos. Nessa região são andas sinuosas. Mesmo por causa dos peregrinos. Neste momento estou mais preocupada, mesmo a nível no inverno, as condições que tem da geada que se cria no pavimento, entre outras circunstâncias, mesmo os peregrinos que passam a pé, não há os passeios que estão estipulados. Acho que... Mas isso é algo que está em previsão já. Sim, sim, também já temos um projeto para essa estrada e esperamos finalizá-lo também. João, esta, que não é uma grande dificuldade, como a Fátima, o utilizador diário da estrada diz, mas é uma dificuldade, não afasta pessoas, não justifica também esta baixa de população, sobretudo de gente mais nova. Permita-me só que, de corrigir, nessa questão do trabalho da Fátima, a Fátima não trabalha em Braga, a Fátima trabalha aqui em Virgem, e experimenta-me essa correção. Depois entramos para outra circunstância e referência. Em relação à Nacional 103, naturalmente nos preocupa, e a Fátima nem tanto, mas nós temos tido algumas conversas com o Sr. Presidente da Câmara, que temos falado sobre este assunto, a 304 é, naturalmente, a mais que nós achamos, a mais perigosa neste momento, até tendo em conta a própria manutenção, ainda há coisa de dias, há 15 dias para cá, nós temos feito força, ou pressão na Estrada de Portugal, para que pelo menos a manutenção seja cuidada, coisa que não é. Nós, junto à freguesia, eu há coisa de 8 dias mandei os nossos funcionários para que em 4 pontos lá mais perigosos da Nacional 104, fizemos nós esse trabalho, com o risco de, por vezes, pode acontecer um acidente, e nós não temos a sinalização que a Estrada de Portugal tem, ou as empresas grandes que fazem essa manutenção, mesmo assim arriscamos e fizemos essa mesma limpeza nesses 4 pontos mais perigosos, até que já tinha havido lá 2 acidentes. Temos o cruzamento, principalmente, que junta a Taboáças, portanto, que vira para a Caniçada. Aquele próprio cruzamento já nos pode, não é uma estada de cumprida, porque tem que se fazer o stop, porque não se consegue ver os carros que vem da Nacional de Chaves, e ali obriga-nos mesmo a parar, porque senão haverá uma desidentes. E a própria manutenção, acho que, neste momento, era crucial naquela estrada. E esse trabalho, quem o deve fazer, que a Estrada de Portugal não tem feito, nomeadamente, sei que a Câmara Municipal também tem feito essa pressão, mas até à data 2 não tem feito grande sucesso. Não há um horizonte à vista de alguma intervenção que a Estrada de Portugal... Penso que sim, penso que haverá, até porque eu consegui falar com a Diretora da Estrada de Portugal, e a garantia que nos deu é que era até durante este mês que fariam essa mesma manutenção. Vamos aguardar. Mas isso, vou insistir, não facilita a fixação de pessoas. Isso agregado à falta de emprego, quer no Conselho, quer na União de Freguesias. Está-me a referir que a... A fixar pessoas que tenham aqui o seu emprego e que possam viver aqui e escolher viver em Vira do Mínio, porque o que muitos querem, mas que não veem essa possibilidade, pela distância e também pelas despesas relativamente à deslocação para o emprego, por exemplo, na cidade. Que não é o seu caso, contrário ao que eu estava a dizer. Eu trabalho aqui em Vira do Mínio. A nível de fixação é verdade que, a nível de empregos, mas isso... Nós vemos por nós que nós às vezes queremos funcionários para trabalhar, mesmo a nível de... Vemos agora a situação, temos muitas obras paradas, porque não há funcionários para trabalhar nas obras. A nível de emprego... Eu não considero que seja só a nível de deslocação, porque a deslocação, ir para Braga, vir, não acho que seja... Não é que... Leva o seu tempo, sim, mas não acho que seja o percurso que esteja assim tão... Não é o principal obstáculo. Eu acho que não. Acho que poderia nos entrar por outros campos. A nível de emprego, nós, felizmente, em Caniçada e Suengas, temos bastante turismo. Temos as pessoas que lá habitam, normalmente têm uma casa de turismo, têm algo, acabam por poder ficar fixadas na própria terra. E aqueles que não o têm também procuram... Também têm uma dificuldade, pelo jeito, apesar de haver uma quantidade de terrenos, eu vi numa página da especialidade, 29 terrenos à venda em... Não, site. 29 terrenos à venda em Caniçada e Suengas. Sim, à venda... Às vezes confundidos com o Jerez, porque continuamos a ver, às vezes, a zona de Caniçada confundida com o Jerez. Apresentada com a zona de Jerez. É relativamente perto, tem uma paisagem lindíssima, é tranquilo. É outra margem, não é? Exatamente, as pessoas procuram a tranquilidade. A maior parte das pessoas que compram residência para virem lá, para ficarem o fim de semana, e é o que eles nos dizem a maior parte das vezes, é para virem recarregar baterias. Trabalham durante a semana no Porto, em Lisboa, alguns deles, temos pessoas, outros estão em Braga, e ao fim de semana vêm a recarregar baterias, ou seja... Mas os próprios, os residentes, os que querem ficar, os que querem ficar, há pessoas... Tem que ter casa, tem que ter emprego, o mais próximo possível, naturalmente. Não vou dizer à porta de casa, mas o mais próximo possível. Lógico. Esse aí pode... Dificulta fixar pessoas. Se estão todos, não percebi a pergunta. Dificulta fixar pessoas na freguesia. E não só o movimento natural, dos que nascem poucos e desaparecem mais. A nível de fixar, ou seja, mesmo no próprio Conselho, podem procurar emprego, não podem fixar-se mesmo ter a sair de casa e ter um emprego à porta de casa. É otimista, ultimamente, à nossa capacidade de criar empregos em Vieira do Minho. Temos, nós temos... Vieira do Minho tem criado emprego. Agora também acredito que às vezes as pessoas não queiram sujeitar-se a todo o tipo de emprego que aparece. E daí às vezes não se é fácil. O João tem... A experiência que tem, quer como residente na freguesia, quer como autarca na freguesia, tem o otimismo da Fátima que é fácil... É fácil fixar pessoas. Eu acho que a Fátima tem razão e eu acho que ainda sobreponho mais aquilo que... Ou reforço o que a Fátima disse. Até porque na questão de fixar pessoas, nós temos pessoas que vivem na nossa freguesia, que trabalham em Braga, não são da freguesia, não são do Conselho, e, no entanto, mudaram para cá residências, estão um bocado licenciados, fazem vida cá e fixaram-se cá e trabalham em Braga. Por isso não é fator de ir para Braga não serem fixados. Essa é a experiência encariçada em Suengas. Exatamente, é aquilo que eu acho. E pode dizer que é... Vamos juntar a Ribeira Cava de toda? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Acho que toda a nossa zona, a nível da acessibilidade da Braga, se podemos melhorar, podemos, mas não é o fator de não fixarmos cá as pessoas, na minha opinião. E o plano diretor municipal? De que sempre falamos? Boa pergunta, boa pergunta. Eu vinha para cá, vinha a pensar nisso até, quando vinha aqui para a entrevista. E a expectativa que eu tenho é realmente que o plano altere, altere para melhor, e tendo em conta que isso vai favorecer todas as freguesias, até o próprio desenvolvimento, e fixar pessoas podendo construir cá, e isso é que é importante, também fixas as pessoas cá. Se não puderem construir, as pessoas acabam por ter que comprar apartamento em Braga ou na Pó, e aí terão essa... É mais difícil. Se esse problema for ultrapassado, nomeadamente que a Neçada, que nós temos cerca de 80% de zona ecológica, ou na questão do PDM, que não nos permite... E tem ainda o plano de ordenamento da Albufeira. E se isso for alterado... E juntar-lhe ainda o plano de ordenamento da Albufeira. Ainda por cima temos o POUAC, que é o plano de ordenamento da Albufeira, que no passado eram uns 50 metros, agora passou para 100 metros, ainda mais nos bloqueia, mas não é o principal, o que nos bloqueia mais é mesmo a questão do PDM. Mas isso não justifica, no entanto, a grandestinidade nas construções? Logicamente que não, logicamente que não. Sempre houve, há sempre alguém que facilita, por vezes ultrapassam-nos as nossas competências, e claro que haverá pessoas competentes para analisar o que é que estava em nossa área ou mal. Vamos ver então o que tem planeado para 2021 ou 2022, que é o primeiro plano de orçamento que apresenta como presente a Junta. Quais são as principais necessidades da freguesia? E já agora, quais são as suas forças e as suas possibilidades? Neste momento, a minha maior preocupação já está a decorrer, já estamos a tratar disso, que é o saneamento, que os tubos já estão enterrados. Mas não na freguesia toda? Não, estamos a falar do lugar da Rechana, a Rua Bracar Augusta. Neste momento, temos que alcatruar a rua principal, que é o que nos está a dar mais dor de cabeça atualmente. Mas por que escolher Rechana como o primeiro lugar? Pela facilidade da obra? É uma questão de logística, foi mesmo porque a nível de acessos, porque pode ligar os pontos ali a Alpnesa, a Ventosa... Se me permite, não só por essa questão, mas também por ser um aglomerado mais fechado, portanto, de casas mais juntas, e também por aquilo que tem vindo no passado, os problemas que tem causado àquela população a falta de saneamento. É verdade que faz falta em toda a freguesia, mas ali foi onde o principal foco dos problemas foi sempre ali. Qual é a razão de termos a estrada ainda sem pavimentar? Temos ainda duas obras que ainda irão ser feitas, que é o alargamento em dois pontos lá no lugar da Rechana e só depois é que iremos fazer a pavimentação. E ainda mesmo hoje, falei com o Sr. Presidente da Câmara, estávamos a estudar uma solução provisória, tendo em conta que existe um projeto para a Ribeira, não só para a caniçada, a nível de saneamento e de etar, que abrange toda a Ribeira, que estou a falar das outras freguesias da Ribeira, e só depois então aí irá também ser contemplada a caniçada na totalidade ou parte dela. E isso incluído em algum dos investimentos do plano de resiliência? Não. Esta solução que nós estamos a tentar resolver ou colocar em obra é uma solução provisória até que seja esse projeto para as outras freguesias, um projeto que seja mais abrangente, que é o que está em estudo. Para já, a solução que estamos a pensar com o Sr. Presidente da Câmara, falei hoje com ele, iremos ter outra reunião na próxima semana para tentarmos aqui uma solução provisória até que o outro projeto siga. Este é o principal. Nas acessibilidades, hoje circula-se por caniçada e suengas, nomeadamente com veículos de emergência, sem dificuldades. Sim, temos também a obra que liga, corrija-me por favor, João, se a obra que liga ali a São Miguel, a estrada que também... Se é a pavimentação, é isso que nós temos no nosso programa, se a estrada também se dá pavimentada no nosso mandato, como também a estrada de Cibrão, que liga a Agixão, também se dá pavimentada. São dessas obras, embora não estão assim tão más, a não ser uma parte dessa rua que liga a Agixão e a Caniçada, também vai ser pavimentada. Esse compromisso que nós temos, temos outras, temos outras obras em suengas, a questão também do cemitério de suengas, que é o alargamento, que já temos protocolo aprovado em Assembleia, que vai ser o alargamento do cemitério de suengas. Temos também a recolhidicação da linha de água ali na rua de Vilares, que tem causado ali alguns problemas, que também já está feito o nosso pedido protocolar com a Câmara Municipal para fazer essa obra e, nomeadamente, outras que virão e que nós não nos comprometemos, mas, no entanto, faz falta a Vreguesia e iremos também dar avanço a essas obras que realmente são necessárias. Até porque tem um orçamento de 40, 50 mil euros. O orçamento próprio não chega a 50 mil euros. Não, altera. O nosso é à volta de 60 mil agora. Mas com protocolos com o município? Não, não. Não, os protocolos com o município vem à parte. Nós temos à volta de 50 e qualquer coisa mil euros, não chega a 60 de orçamento. Nós temos um orçamento para este ano à volta de 220 mil euros, claro, com as obras e com os protocolos que iremos fazer com a Câmara, nomeadamente os protocolos que já vimos a fazer nos anos anteriores. É esta de que sempre falamos, esta dependência do orçamento municipal, como o orçamento municipal depende do orçamento de Estado, que limita a intervenção dos presentes junta. Pergunto eu, limita a intervenção, isto é, a sua capacidade de reivindicar junto da Câmara Municipal? Eu acho que é assim, eu acho que por vezes também é necessário nós temos também esse apoio da Câmara, não só a nível de protocolos, mas também da orientação. Uma junta freguesia não tem técnicos para, supostamente, querer avançar com uma obra para avaliar se aquela obra será desta forma ou daquela e a Câmara terá esses técnicos para nos ajudar. Claro que depois vem à posterior a parte financeira. Nós, por exemplo, nós tivemos há um, nós temos competências já adquiridas que conseguimos e outras freguesias também que a Câmara nos passou e, no entanto, esse dinheiro já vem a extrafefe e que anteriormente era da Câmara Municipal e agora passaram para a junta das freguesias. Quais são as que têm? Neste caso, as competências é a manutenção da limpeza da freguesia, essa competência passou para a junta. Mas, sente-se limitada na sua intervenção? E na sua relação com o município por esta dependência? Não, porque o município nunca nos... Por esta limitação, limitação de verbas? Não, nesse sentido não, porque nós sentimos-nos limitados a nível do orçamento, obviamente, toda a gente se sente. mas temos um bom apoio da Câmara Municipal, conseguimos fazer os protocolos e a Câmara, até agora o Presidente e a Câmara em si nunca se recusou a dar-nos o apoio que seja necessário. Dentro das possibilidades, dentro do orçamento que a Câmara dispõe, sempre nos tentou ajudar de forma que tentamos sempre fazer o melhor. Não sente, portanto, limitações nesse aspecto? Ou é privilegiada a Junta de Freguesia da União de Freguesias? É privilegiada ao município? Penso que não, porque eu sou testemunha disso, como é lógico, eu assisto a praticamente todas as reuniões e sei que os protocolos vão em todas as freguesias e na qual eu também aprovo e, aliás, eu fui de uma das pessoas que sempre defendi o apoio a todas as freguesias, mas a todas as freguesias isso é mais que evidente e tem-se refletido neste Executivo. E essa será a obrigação do município, naturalmente. Logicamente, e nós temos feito esforço. Aliás, a reunião dos presentes de Junta também vai nesse sentido para que nós consigamos transmitir isso ao Executivo Municipal das necessidades e isso, acho que este Executivo tem-se refletido e tem ajudado todas as freguesias, por isso é mais que evidente. Do que o que referiu é o que essencialmente falta em caniçada para que se tenha uma vida melhor, digamos? Não, não é só, eu costumo dizer sempre e falo que é a questão da área social, que é algo que eu abracei como projeto, não só neste mandato mas nos anteriores, naturalmente que agora é com esta excelente equipe e esta área, a parte da área social para mim ainda é das melhores obras. Nós tenho que salientar que nós todas as semanas nós temos acompanhamento aos idosos. O CCL? Não só, não só. Não só, temos o CCL mas acompanhamos os idosos às consultas que a nível de transporte nós somos um bocado delimitados e não há ninguém na freguesia que tenha que ir a uma consulta que fique em terra ou que não consiga ir a uma consulta por falta de pergunte de transporte. Nós... Com viatura própria da Junta. Com viatura própria da Junta, exatamente. E fazemos esse... temos dado esse apoio e iremos dá-lo sempre que necessitarem. E a Maria Tietma considera que este é o grande projeto considerando naturalmente aquilo que é as acessibilidades o cuidar daquilo que já está edificado o que já está feito este é o grande projeto do Caniçada Caniçada Suengas, naturalmente. O projeto maior seria... Aí não conseguem estar plenamente de acordo? Não, estou de acordo com o que o João falou a nível de assistência social a nível de... Mesmo não só apenas no transporte aos idosos mas tudo que faça falta. Tentamos ajudá-los a nível de documentação quando necessitam de... Nós temos o cuidado mesmo há pessoas que não conseguem deslocar-se à Junta. Principalmente o João e a Sofia fazem isso ainda com mais frequência. Eu faço mais a parte depois de cima do lugar. Mas documentos que as pessoas necessitem... Há pessoas que nem se dão ao trabalho se deslocarem à Junta. Nós levamos-lhes documentos a casa. Tratamos os documentos e levamos-lhes a casa. Eu costumo dizer que nós colocamos... É elevado o número de idosos relativamente à população? Sim, temos alguns. Temos bastantes idosos. Sem acompanhamento familiar ou com acompanhamento familiar? É sim. Há muitos que têm famílias mas acabam por... Cada um está nas suas vidas. Nós temos casos em que às vezes os filhos até estão na freguesia, até estão... Têm impossibilidade, mas acabamos por ser nós a levá-los às consultas. Isso para nós é indiferente. O nós estamos ali é para apoiar no que for... No que fizer falta, no que for necessário, não importa quando. Vemos as coisas dessa forma. Mas infelizmente há muito idoso. E para apoio domiciliar, por exemplo? Tem o centro da Ribeira Calado? E não só... Sim, sim. Temos o centro da Ribeira Calado e também... Temos também a Taboáças que também dá apoio também lá à maior parte. A Taboáças, a Sardil também e da Ribeira Calado também. É que está... É abrangido por esses três centros. A Juventude Caniçada também é conhecida por uma associação que era, era, pelo menos, até há pouco, dinâmica. Hoje é mais... Estes dois anos pararam a vida ou estorvaram a vida de muitas instituições e associações. Também é uma realidade. Naturalmente que sim. Mas a juventude em Caniçada tem onde passar o seu tempo, além da paisagem? Claro que sim. Claro que sim. É verdade que a associação, pelo conhecimento que temos, mas não é fator de não haver um grupo de jovens que tenha uma interatividade. Sabemos, ultimamente, que essa associação pelos vistos acabou, mas não quer dizer que não haja um grupo de jovens, como ainda hoje foi conductado até por algumas pessoas jovens, que vão preparar a festa e vamos colaborar com eles e até se pretenderem dar continuidade à associação, terão o nosso apoio naturalmente. Isso é mais que garantido. Com que meios da Juntos da Freguesia com um orçamento de 60 mil euros, arredondando os números? Naturalmente, perante as dificuldades que nós temos, mas temos sempre algo para ajudar. Nós nunca dissemos que não ajudávamos. Por vezes, não é só a questão de ajudarmos financeiramente. A própria colaboração entre nós, a autarquia e associações é muito importante. Não se trata, por vezes, só da questão monetária. O próprio apoio como se tratam das situações em certas determinadas situações somos nós que damos esse apoio e estamos aqui para ajudar-se, naturalmente. Estamos quase a concluir, faltam-nos menos de 5 minutos. Daquilo que planeou fazer para 2022, pensa chegar ao fim com isso realizado? Eu espero que sim. Como já referiu, eu sou bastante otimista. Eu espero que sim. que consigam-nos alcançar os nossos objetivos e trabalharíamos para isso. Começando, João, e este apoio social é um projeto de aposta para um mandato e para continuar ou não? É para continuar, aliás, desde que eu ingressei na área política e vi essa necessidade na minha freguesia, que é a área social. São pessoas que estão mais abandonadas e a maior parte das pessoas não nos pedem grandes obras. Tendo os acessos com a manutenção já é muito bom. A proximidade e esse compromisso que nós temos é a proximidade. A proximidade com as pessoas é nós estarmos presentes mas estarmos perto. O facto da Fátima falar há bocado e bem, levarmos os atestados, levarmos as provas de vida às pessoas para elas se desvocarem. Então tem que chamar um táxi para ir à ajuda. E nós fazemos esse trabalho, nós levamos esses documentos às pessoas. e acho que é esse trabalho de proximidade que as pessoas precisam. E, por exemplo, dinamizar a vida económica da freguesia ou contribuir para isso, evidentemente. Logicamente. Canizada é uma, não dissemos há pouco, quando falamos da questão do emprego, mas Canizada é conhecida pelo grande número de empregos de procura de pessoas de Canizada na hotelaria. É verdade que isso hoje já não se reflete tanto, até porque a procura é em todas as áreas. Nós podemos dizer-lhes que nós não temos desemprego na nossa freguesia. Aliás, nós temos a procura de pessoas para trabalhar e não há. Nós temos que requisitar pessoas de fora. Eu tenho uma pessoa até que nem é nacional de portuguesa e está a trabalhar no nosso restaurante porque temos a dificuldade como nós, no nosso restaurante, outros em alojamentos, etc., que não conseguem pessoal para trabalhar. Já agora, esta de não encontrar na área da restauração, há aqui também restaurantes, outros restaurantes no Conselho que manifestam essa dificuldade. Isso, na sua opinião, resulta de quê? É um trabalho mais complicado, há pessoas que não querem, como disse a bocada a Fátima e bem, não falta trabalho, por vezes não querem aquilo que aparece, claro que, e noto mais essa dificuldade, pessoas procuram emprego mais na área deles e compreendo algumas pessoas que têm essa formação que querem emprego nessa área, mas outros nem tanto, outros não têm qualquer formação e, no entanto, não querem trabalhar numa restauração, que é muitas horas, é verdade, temos a altura que se trabalha muito, mas também há outras que se trabalha, pouco se faz, mas, e acho que noto mais a dificuldade das pessoas no queerem este tipo de trabalho, pois também terem que trabalhar os fins de semana e acho que a maior dificuldade... A agricultura hoje continua a ser uma agricultura subsistente, é mais de ocupação, em alguns casos, de terrenos que as pessoas possuem e como passatempo e de subsistência. Não há encariçada grandes projetos ou projetos com vontade, estes projetos mais jovens, de novos produtos nomeadamente os frutos vermelhos e ervas aromáticas não há encariçada, não chegaram lá. Não, existe alguns, ainda existe alguns, não... A funcionar? A funcionar, é a pena que os nossos terrenos também são, a nível da área são bastante limitados e claro que estes projetos são sempre pequenos projetos devido à sua área, tendo em quanto à geografia em que nós moramos. A questão do turismo e encariçada como um destino turístico é um destino de fim de semana para muita gente já não só de agora, mas atualmente continua a ser procurada. Sim, sem dúvida, eu acho que cada vez mais. A restauração de caniçada e naturalmente a pousada que lá existe tem movimento neste, sobretudo nesta época principal que é a chamada época alta. Sim, eu acho que mesmo após o Covid então foi uma enchente que as pessoas vieram todas para estas zonas mais ruins. Na unidade hoteleira ou no alojamento local e turismo rural? Em tudo. Nesta altura encheu tudo. Foi desde a pousada, desde o turismo rural, desde casas, até casas particulares. Eu acho que nesta altura foi tudo. Eu acho que na minha opinião o turismo rural mas isso eu acho que é por todo o país também. O turismo rural tem cada vez mais procura devido ao stress como já falei anteriormente. E as condições naturais daquele lugar. Exatamente, as pessoas acabam por procurar estes locais para relaxar, para ter ali um equilíbrio entre a natureza e para poderem desfrutar das nossas paisagens que são lindíssimas e da tranquilidade que nós temos cá. E é o grande criador de emprego que será o grande criador de emprego e de fixação de canissadas João Rocha? Naturalmente que sim, mas eu acabo de dizer não só canissadas. Nós temos que ter em conta que a Virgem do Minho cresceu muito, muito a nível... Canissadas e Suengas. Canissadas e Suengas, claro que é. Se calhar é a maior referência. A Cava do que também podíamos falar. Exatamente, podemos falar de outras freguesias, nomeadamente de Laureto que tem crescido muito e bem e outras freguesias do Conselho. No geral, o Conselho de Virgem do Minho cresceu muito que esse trabalho tem sido feito e esse acompanhamento, essa ajuda para que realmente se cresça. Nós temos que ser realistas e o mérito tem que ser dado. A Cava Municipal tem dado um acompanhamento fantástico nessa área. Eu tenho essa experiência como pessoas em que nós ajudámos no alojamento local e esse acompanhamento tem sido fantástico por parte da Cava Municipal. O turismo é, Fátima, o que mais gente ocupará no futuro em Canissada? em Canissada e como o João referiu muito bem também, mesmo a nível concelhio, nós temos aqui também a nossa Serra da Cabreira que tem-se notado que tem havido muito mais procura. O turismo, eu pessoalmente conheço pessoas que acabam por investir não só em Canissada e em Suengas, mas também em todas as freguesias, basicamente, em várias freguesias do Conselho, precisamente por o apoio também que a Câmara tem sempre as portas abertas para ajudar para que o turismo se proponha e se venha a realizar no futuro. Isso é óbvio que vai criar muitas mais condições de trabalho, que foi o que já há pouco falamos. E a agricultura é algo que ficará como, enfim, um passatempo, uma forma de ter produtos, os chamados produtos biológicos à mão? Sim, os produtos biológicos estão na moda. E então, é normal que mesmo os jovens acabem por investir um pouquinho mais, às vezes, e acaba por ser uma terapia também. Há muita gente que gosta de ir para a horta por uma questão de terapia também. Notou-se isso nesta altura nos períodos de confinamento? Exatamente. Segundo relatos que nós recebemos aqui. Mas mesmo não só. Eu acho que as mentalidades também acabam por estar a mudar. Porque antigamente quem se virava para a agricultura era o pobre. Agora não. Agora já é... Agora eu acho que já é um luxo nós podermos ter os nossos produtos e ir à horta ou colher as nossas... E o pequeno comércio sobrevive? Sim, eu acho que sim. Acaba por sobreviver sempre. Porque nestes meios mais pequenos como acaba por... Às vezes nós vamos às compras esquecemos-nos de determinados produtos e então o pequeno comércio acaba sempre por vender aqueles produtos que é mais fácil ir à loja. A questão mais é mais necessidade. É mais fácil ir à loja ou ao mini mercado acaba por estar sempre mais disponível e acaba por sobreviver também. Até mesmo porque há pessoas que não têm a possibilidade de ir aos grandes centros e acabam por fazer as comprinhas do mês ali na... E pergunto-vos aos dois para completar a conversa deste ano consideram que vão conseguir cumprir o mandato com as propostas que fizeram? Eu da minha parte naturalmente que sim e tendo em conta que não é só da minha parte que é um trabalho de equipa nós o mandato anterior da intercalar nós cumprimos com tudo com aquilo que nos comprometemos aliás ainda fomos mais além que fizemos mais obras que tendo em conta a necessidade do que aquilo que não tínhamos proposto neste mandato as propostas que temos naturalmente que iremos penso da minha parte e do nosso executivo que iremos cumprir com tudo aquilo que nós comprometemos com a população de candidatura das bancas É esse o compromisso? Se possível fazer mais Mas com a possibilidade de realista digamos Sim, sempre otimista De acreditar que vai conseguir cumprir o que se propôs fazer na campanha eleitoral? Sim, sempre Se possível o meu ponto de vista é se possível cumprir com o que fizemos e fazer mais E vou repetir realisticamente Realisticamente Muito obrigado Acolhemos a nossa conversa hoje Falamos da União de Freguesias Caniçada e Suencas com a Presidente da Junta Eleita Maria de Fátima Ribeiro Jesus Também com o Secretário João Rocha a quem mais uma vez agradeço Onde quer que nos tenha escutado continue com um bom fim de semana dois, oito dias vamos continuar a falar daqui Boa tarde União em Foco União em Foco Oito